Hoje é 19 de setembro, Poder Total, leitura bíblica Josué 10, 1 a 21. O livro de Josué é cheio de intervenções divinas extraordinárias e milagrosas, como se pode observar na leitura bíblica de hoje. Israel tinha destruído as cidades de Ai e Jericó, enchendo os outros povos da região de Pavor. Os jibeonitas fizeram um acordo de paz com os israelitas e por isso foram atacados por cinco reis enfurecidos. Josué vai ajudá-los com a promessa de Deus de que venceria a luta. A batalha foi terrível e Deus ainda enviou pedras de granizo que ajudaram a matar os inimigos. Além disso, atendeu a um pedido incomum de Josué, fez com que o sol e a lua parassem no céu até que a vitória chegasse. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel, como diz o versículo 14. O poder de Deus é absoluto sobre pessoas e naturezas, seres vivos ou objetos inanimados. Assim, ele pode usar até a natureza para ajudar seus filhos a obter vitória. Ela obedece incondicionalmente aos comandos divinos, servindo como arma de proteção, como aconteceu na abertura do Mar Vermelho. Está em Êxodo 14. É claro que Deus poderia ter vencido aquelas batalhas de outra forma, porém escolheu aqui mostrar sua grandeza, fazendo algo que ser humano nenhum poderia realizar. Diante de tal demonstração de força, será a ingenuidade nossa achar que podemos fazer frente ao Senhor? Lutar contra Deus significa perder. Sim, o poder de Deus pode parecer amedrontador. Quando nos opomos à vontade de Deus, não há homens suficientes no mundo que possam nos ajudar. Mas há o outro lado. Quando lutamos ao lado dele, em favor dos seus interesses, estaremos absolutamente seguros. Nada do que os homens façam pode nos separar dele. Se você quiser adquirir o presente diário, acesse loja.transmundial.org.br Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.